Nós estamos na UNITA, preparados a explicar, estamos capacitados a aceitarem compreensões e más interpretações, mas no entretanto estamos esperançados que esta conferência abre-se uma nova página. Então poderemos, certamente, contactar a imprensa portuguesa, explicar as nossas posições políticas e procurar, no meio desta diversidade, um denominador comum. O que interessa agora, virada a página de lutas e de ódios, é criar um ambiente de cooperação. E unem-nos, e nós temos fé nisso, na língua comum, para além das ideologias, das posições políticas, que nunca poderão ser as mesmas, porque as realidades políticas, sociopolíticas e económicas dos nossos países são diferentes. Teremos de enveredar por caminhos diversos e variados a um elemento comum, a língua de pesa, que poderão unir a Portugal, um bola, um cêndico, um dinheiro, um outro, um santo bem, para construirmos uma comunidade irmã. Eu estou esperançado que haverá boas relações entre a mãe de Portugal, e nós vamos trabalhar para que assim seja na prática. Portanto, dada esta satisfação que eu queria dar, porque senti uma obrigação de vir até cá, eu acho que se alguém tiver uma pergunta, estarei à vossa disposição, poderei responder a essas perguntas, sempre, na mesma preocupação, de esclarecer posições e não criar contradições que poderão, afinal de contas, dar por terra tudo aquilo que nós construímos com muita pena, com muito sacrifício, e que só foi possível graças à compreensão dos três movimentos da Alemanha. A propensão de se analisar os problemas de Angola em termos de problemas europeus. Não é, é clássico, é ortodoxo, mas nem sempre corresponde às realidades angolanas. Antes de mais nada, nós somos nacionalistas, nós batemos umas armas na mão porque queríamos a libertação do nosso país. A UNITA nasceu da divisão do nacionalismo angolano. A nossa divergência, com os movimentos a que nós pertencemos no passado, foram, em princípio, de método de trabalho. Porque, para a UNITA não interessava fazermos da luta armada uma arma diplomática, enquanto não ouvimos a verdadeira luta armada. Nós queríamos a luta armada como se fosse o instrumento principal de se conseguir a independência, mas se fizesse com toda a honestidade e que se aceitassem os sacrifícios e riscos. Foi a nossa primeira apreciação da situação em Angola porque nós acreditamos que o nosso povo não era inferior em potencialidades em relação aos outros povos, na Coreia, na China, na Cuba, na Argélia. Portanto, se os dirigentes daqueles países lutaram, no interior dos seus próprios países conseguiram vitórias contra inimigos mais fortes, era natural que nós pudéssemos crer que era possível o nosso povo lutar. As relações com o exterior, para nós, definem-se em relação à defesa real dos nossos próprios interesses. Se os interesses da Angola exigirem relações com a ou com bem, nós vamos fazer essas relações. Mas não porque nós sintamos uma solidariedade abstrata em relação a esses países, quando a sua ajuda não seja efetiva para o nosso combate ou para a nossa reconstrução nacional. Nós queremos que os países revolucionários do mundo admitam a uma cota-parte da Angola a trazer a experiência revolucionária mundial. Nós não poderemos ser dogmáticos a aceitar aplicar os princípios que triunfaram aqui e ali. Poderemos estudar os princípios, mas queremos a possibilidade de trazer para esta revolução a nossa proteção. Eu penso que, em linhas gerais, há política interna, há política externa. Mas a nossa preocupação maior é esta. Fazermos as nossas análises sempre em função da defesa dos interesses do nosso povo angolano. E, a partir dali, podermos aceitar relações com os outros povos. Não o contrário. Não o contrário. Impor ao povo angolano as experiências dos outros povos, sem a crítica e a seleção suficientes para que esses princípios sejam executíveis, sejam viagens. Gostaria de lembrar que, desde a criação da UNIT em 1966, a nossa preocupação foi a criação de uma Frente Única. Portanto, mesmo nesta fase, depois das negociações aqui, em que nós conseguimos uma plataforma comum, ainda não pensamos que nós temos, nos momentos da libertação, um instrumento suficientemente forte para fazermos face aos problemas do futuro. Ainda nós preconizamos a Frente Única. Por isso, desde 1976, nós contactámos os elementos da FNIA e do MPLA. Não foi possível, porque um homem fraco não pode negociar. E a UNIT tinha sido criada em 1976, dizemos que tomava a sério. Foi preciso criar força para podermos negociar com os outros. Mas, no decurso dos oito anos, escrevemos cartas aos outros dois momentos da libertação, constantemente. E o nosso secretário dos negócios estrangeiros, Sangumba, manteve relações com esses movimentos, porque nós consideramos o MPLA e a FNIA como movimentos irmãos e não adversários. Contactamos a OUA, os países africanos vizinhos, para que pudessem interceder, usar da sua influência para que a formação de uma Frente Única fosse possível. Logo que nós tivemos a ocasião de sair da Angola, em novembro de 74, foi muito difícil para mim aceitar vir das matas do leste para o exterior. Foi muito difícil, porque eu já não concebi a luta nos termos do exterior. Mas vi, logo procuramos entrar em contato com o Travostinho Neto, infelizmente não estava. Eu gostaria de reafirmar mais uma vez a posição da UNITA. Nós reconhecemos a direção do Travostinho Neto e nós não nos afastaremos da posição. Tudo será feito da nossa parte como UNITA e o fizemos e não foi fácil, não foi fácil. A nossa posição não foi fácil, nem vai ser fácil. Porque houve alguém que teria escrito, e eu lamento francamente em Angola, dizendo que foi o Sabimbi que liquidou o Chipenda. É mentira. É mentira. É mentira. Portanto, essas pessoas gostariam que eu agisse numa utopia e reconhecer o Chipenda como presidente do MPLA. Seria um erro tremendo para Angola. Seria um erro grave para Angola. Nós sempre tivemos coragem de enfrentar a realidade de Angola. Não é assim que são o problema. O problema agora do Chipenda fica inteiramente entregue ao MPLA. Mas a direção está reconhecida pela posição. E não foi fácil. E, portanto, eu sinto uma vontade, aqui em Portugal, uma vontade. Podem fazer perguntas, se quiser, mesmo as mais discretas. Sinto uma vontade. As nossas posições são tomadas em relação à nossa consciência e análise prática das situações. Não em função das pressões. Só a UNITA é que não pode, não deve, nunca teve pressões porque nós não aceitamos de ninguém, nem nos países africanos. Só nós. Nós não podemos. Ninguém pode fazer pressões sobre a UNITA porque fazem pressões a partir de quê? Nunca recebi o dinheiro de ninguém. Porque nós achamos, de facto, que o problema do MPLA é do MPLA. Não seria honesto propormos ao doutor Agostinho Neto soluções para o MPLA. Porque nós também teremos amanhã problemas. Também terá a FNLA. O que nós queremos é uma solidariedade de luta para vermos se atendemos para a formação de uma frente única. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Porque é a única solução. Mesmo depois das eleições, eu, francamente, não vejo, eu não vejo, como é que um único movimento poderá ter a maioria de votos. A maioria absoluta em Angola. Não acredito nisso. Portanto, será outra vez um compromisso. Coligação outra vez. É necessário criar já um terreno de uma cooperação mais longa. Porque teremos de viver em conjunto. Absolutamente. Se não quisermos correr outros riscos.